Aqui pessoal, já tá as placas de isopor Tem bastante placa aqui, ó Quando ele tirar do saco Eu vou mostrar melhor pra vocês Mais uma placa assim, ó Tá vendo? A gente vai começar a levar lá pra dentro, né Do quarto Que ele vai começar a aplicar, né No teto E eu já vou mostrar pra vocês Como é que ele aplica essas placas de isopor A bagunça que tá o quarto Né Mas é uma bagunça boa, né Pra ficar melhor Mas A cama do Joaquim veio pra cá Pra quem não sabe Nossa casa é de telha Eu esqueci o nome dessa telha Como é que é o nome dessa telha? De amianto, né Nossa casa é de telha, gente Ó, de amianto Agora a gente vai começar Meu esposo vai começar aqui a forrar Né? Com as folhas de isopor E ele já tinha feito Esse negócio aqui No outro domingo, né Acho que foi no outro final de semana Só que Não deu pra gente filmar, né Porque a gente tava muito ocupado por aqui Mas ele já fez Toda essa armação aqui Pra poder receber as folhas de isopor Ó Ele já fez toda essa armação Aqui em volta do quarto Todo Tá assim Aí agora Ele vai começar, né A forrar aqui O telhado Ele já separou aqui Ó Aqui a gente Ele já tirou do saco Vou botar aqui em cima da cama Pra dar pra vocês verem Ó Uma folha Né? E pra poder refrescar, né É... Tá vindo o verão aí Na minha opinião O verão já chegou, né Porque aqui já tá bem quente Bem quente E... Ele vai começar a forrar Pra dar uma refrescada aqui no quarto Ó Tem várias folhas Lá fora tem mais Vou começar aqui Vou botar a fraca aqui Vou passar uma massinha aqui Pra poder encostar ali na parede Pra poder poder... Pra poder selar Pra ficar bem coladinho E vou prender também Com a lama Vou colar ali Vou subir com a lama Vou furar aqui no pulo E vou primar aí com cima Travando os alames ali Que eu botei Pra eu poder ficar bem presinho Pra poder não correr e soltar Tá? Vou mostrar pra vocês aqui O que eu vou fazer Eu vou botar aqui Na parede Vou começar por aqui Eu vou passar massa aqui E massa aqui Tem gente que faz com... Com massa PVC Eu tô preferindo fazer com massa de PVC Eu tô preferindo fazer com massa de dryol Eu como a massa de dryol A massa aqui Eu acho que vai ser melhor do que a massa de PVC A massa de parede Eu acho que vai segurar mais Vou tirar aqui o galãozinho Essa massa aqui, ó Massa para dryol Né? Para rejuntar, ó Aí vocês vão entender melhor, gente Que a gente tá explicando Quando for colocado mesmo na parede, né? Aí vocês vão entender um pouquinho melhor É a primeira vez como ele tá fazendo, né, filho? Como ele é caprichoso, gente Eu tenho certeza que vai conseguir Porque... Quando pega as coisas pra fazer Mesmo sem saber Ele dá o jeito dele Ele faz, né? Aqui em casa foi tudo ele que fez Se virar nos 30, isso aí Já tá com a roupinha de guerra Vou começar trabalhando Ele faz um ganchinho assim, né? Com esse arame aqui E prende nessas traves aqui Que ele fez aqui em cima A gente tá mostrando assim Mais ou menos passo a passo Porque às vezes você também tá querendo forrar E na sua casa, ó Há uma ideia boa Que sai bem mais em conta, né? E por aqui onde a gente mora É muito caro Você pedir uma pessoa pra vir forrar Fica uma fortuna Então como ele sabe fazer E... E o que ele não sabe Ele aprende Ele dá o jeitinho dele A gente vai fazendo por aqui, tá? Ele vai fazendo ganchinhos assim Como eu falei pra vocês, ó Aí depois ele pega, né? Fura aqui assim, ó No isopor Atravessa, né? O isopor E aí faz uma amarraçãozinha, né? Pra prender no... Lá naquela travezinha Vou achar pra vocês, ó Ele já fez um bom pedaço aqui E já tô achando que tá dando uma diferença O marido falou que não, né, marido? E aí Tchau. Tchau, tchau. Aí, hoje vai ser, né, o dia do cabelo maluco, ó. Abaixa aqui, filho, um pouquinho a cabeça. Só um pouquinho. Aí, gente, olha, eu fiz um penteado assim, ó, que eu vi na internet. E a Maria Eduarda falou assim, mãe, faz um cabelo avarentinho que vai ficar bonitinho. Eu fiz mais por causa da Maria Eduarda e da minha mãe, ó. Eu achei que ficou lindo, gente. É uma cestinha, né? Vira assim, filho. É uma cestinha, ó. É uma cestinha. Aí eu coloquei um passarinho aqui, que eu já tinha em casa. Essas florzinhas aqui, ó. Aí eu coloquei as florzinhas dentro da cesta, né? Coloquei umas presilhinhas aqui em cima. Olha, gente. Achei que ficou muito bonitinho, né? Uma cestinha de flores e de passarinho. Olha que lindo. E ela tá gatona. Olha aqui, pessoal. Gosta muito de bagunça, gente, essa menina. Eu tô muito feliz. Vai ter pessoal na escola. Vai ter brinquedo. Vai ter brinquedo. Hoje é dia de brincadeira, né? Hoje nem precisa ir de uniforme, né? A escola falou que não precisava ir. Aí agora eu já tô pronta aqui pra poder levar eles também. E é isso. Vim aqui partilhar. Não mostrei pra vocês fazendo, gente. Porque foi tão rapidinho. Quando eu fui lembrar de filmar, eu já tava quase terminando. Aí não ia adiantar mostrar pra vocês. Mas olha como é que ficou lindo, gente. Eu achei que ficou bem bonitinho, né? Pessoal, eu já fiz maquiagem. É, aí a irmã dela fez maquiagem. A maquiagem bem levinha, né? Que criança possa usar. E ela tava toda bonitona. Dá tchau aí pro pessoal. Pra você ir pra escola. Tchau, pessoal. Hoje é um dia tão feliz. Eu vou aqui levar as crianças na escola agora. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Oi, oi, gente. Tô aparecendo aqui agora, né? Mas já dei uma palavrinha com vocês hoje. Hoje foi dia do cabelo maluco, como eu falei com vocês, né? E mostrei rapidinho, antes de levar as meninas na escola. Mostrei como que ficou, né? Só não mostrei fazendo mesmo, pessoal. Porque foi bem corrido na parte da manhã. E quando eu lembrei de gravar, eu já tava quase terminando o cabelinho dela. E aí eu falei, ah, eu quero mostrar pro pessoal, né? Eu gosto de partilhar as coisas aqui com vocês. Então eu só mostrei pronto. Deixei elas lá. Agora eu tomei um cafezinho aqui pra começar, né? O meu dia. Porque, gente, eu só inicio o meu dia com força, com vigor depois que eu tomo o meu café. Antes disso, eu não sou ninguém. Preciso tomar meu cafezinho da manhã pra me poder iniciar minhas tarefas. Que vocês aí do outro lado são donas de casa como eu. Sabe que é o dia inteiro, né? Mas graças a Deus por isso, né? Porque se estamos dando conta da nossa casa e da nossa família, graças a Deus por isso. Temos saúde pra dar conta, então a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque você tá vivendo o que Deus escreveu pra você. Então, bora agradecer, fazer com carinho, né? E dar conta do dia. Então agora eu vou iniciar minhas tarefas com mais alegria, né? Mais força. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora ela está tomando o cafezinho dela, gente. Dona Charlotte. Daqui a pouco eu vou botar ela para bater perna aqui no quintal. Para bater perna um cadinho, que ela gosta. Hoje o dia está bom. Solzinho gostoso. Vou botar ela para bater perna depois do café. Vamos que vamos, gente. Cuidado de serviço. Tchau. 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 Aqui eu dei uma pequena organização que não precisava tanta coisa não, porque eu já limpei ele né, ontem, passei pano, tirei pó, então hoje só precisa passar uma vassourinha aqui ó, aí perceba uma vassourinha, organizei os brinquedos Joaquim, né? E tá assim, ó, a colcha tá bem simplesinha, mas roupinha de cama limpinha da semana, né? Aí tirei pó de tudo ontem, a roupinha de cama do Joaquim também tá limpinha, trocamos, já até terminei de lavar minha roupa de cama agora, vou estender ele no varal. Aqui também os brinquedinhos dele tá organizadinho, né? Coloquei um tapetinho no chão e o forro ficou assim, pessoal, ó, mostrei pra vocês aí, né, no início do vídeo, o meu esposo colocando o forro, só faltou mesmo esse pedaço de cá que ele vai terminar de botar, né, tem que sobrar tempo pra ele fazer isso. E esse teto, pessoal, como vocês viram, é folha de isopor, né, aqui ainda vai ser emaçado, então não vai aparecer essas juntas aqui, tá vendo? Aqui no meio dessa, da divisão, né, de uma folha pra outra, o marido colocou uma fita, colocou a massa por cima pra tampar, mas não vai ficar marcando assim não, tá vendo? Tá tudo marcado, dá pra ver que são folhas de isopor, mas quando ele emaçar vai ficar bem bonito, né, não vai ficar assim. E aí, depois que ele terminar de fazer esse teto, eu tô querendo dar uma mudada aqui no quarto, dar uma pintura aqui, enjoei dessa cor aqui embaixo, aí quero trocar, né, vou pintar aqui direitinho, vou trocar essa cor, quero cor clara aqui, não gosto, não adianta, gente. Eu coloco, até me acostumo por um tempo, mas depois enjoo, então pra mim tem que ser cor clarinha, né, mas tô querendo dar uma boa pintura aqui no quarto, e é isso. Aí eu vou dar uma mudadinha aqui, e se eu mudar mesmo, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E aí 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 Oi, oi, gente, tô vindo aqui finalizar o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia aqui comigo, com a minha família. Mostrei pra vocês aí mais um dia de rotina, né, com a casa, com as tarefas de casa, com as crianças também. E também meu esposo mostrou, né, a gente iniciando aí o forro do nosso quarto. É... Não está finalizado ainda, como vocês viram, né, mas eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Eu gosto de mostrar, né, o passo a passo, tem pessoas que vibram junto com a gente, né, e cada conquistazinha, que seja pequena, a gente já fica feliz, né, pro nosso lar, pra melhora do nosso lar, a gente já fica feliz. Mostrei tudinho aí pra vocês, né, espero que vocês tenham gostado. Que o final de semana de vocês seja um final de semana abençoado, de muita paz, de bênçãos na vida de cada um de vocês, de descanso, um tempinho pra curtir a família, pra poder descansar, pra poder se recuperar espiritualmente, né, gente. Então, que seja um final de semana de muita paz pra cada um de vocês, é o que eu e minha família deseja a cada um. Então, pessoal, vou finalizar agora. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!